Dedicado a todos os cíndios brasileiros Verdadeiros guerreiros Relato Neto, Rapping Hood Mil e quinhentos anos depois de Cristo Terra Brasiles, terra de índio Curtindo a natureza, veja que beleza Na antiga, só banho de cachoeira Todo dia meu povo vivia assim O dialeto, o nosso tupi-guarani O verdadeiro povo brasileiro Nação indígena, os guerreiros Lutando dia a dia pra sobreviver A vida na reserva não é fácil, você pode crer Nossa cultura, nosso aprendizado Coisade vai pra frio, a raiz nosso passado A tribo tem de estar unida nesse instante Temos inimigos, perigo constante, cara pálida Não irão vencer, pois Deus existe Péis vermelhas, é, nunca desiste Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso Aqui tudo eu posso, é, não tem negócio Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso Aqui tudo eu posso, é, não tem negócio Todo dia era dia de índio Era assim, nesse pequeno aprendendo a lutar O curumim, 19 de abril Que nada cês nem se lembra Tivemos que invadir o plenário O sistema que não nos contempla Leva nossas riquezas, acaba com as florestas Estrói a natureza, perceba Eu tô consumindo exploração Há mais de 500 anos roubando nossa nação Foi isso o tempo que a gente tava engrupido Nos organizamos, agora tão bonito Direitos, tamo aqui que é pra revivicar Passamos pela segurança que não nos deixava entrar Fica tranquilo, índio não tá aqui pra confusão Luto por minha família, minha mãe e meus irmãos Foi meu pai, quem me ensinou a ser guerreiro Brasil, muito prazer, eu sou o índio brasileiro Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso Aqui tudo eu posso, é, não tem negócio Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso Aqui tudo eu posso, é, não tem negócio Sou índio, é minha essa terra Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso Aqui tudo eu posso, é, não tem negócio Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso Aqui tudo eu posso, é, não tem negócio Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso Aqui tudo eu posso, é, não tem negócio Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não, queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso, aqui tudo eu posso, não tem negócio Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não, queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso, aqui tudo eu posso, não tem negócio Sou índio, é minha essa terra Respeite meu povo, não, queremos guerra Sou índio, o Brasil é nosso, aqui tudo eu posso, não tem negócio Sou índio Obrigado.